Boa tarde. Opa, boa tarde amigo, tudo bom? Tudo bem. Beleza, você tem imã de geladeira aí? Temos, claro, claro, deixa eu ver. Ah, não tinha visto aí. Maneiro, hein, cara. Legal, quanto é que ela custa? Um euro somente. Um euro, cara, eu vou levar. Ok, somente isto. Não, não, na verdade, acho que eu vou querer, desse daí, eu vou querer um de 50. Isso tudo? É, na verdade, tem até uma lista aqui, que se eu puder dar uma olhadinha aqui, o pessoal fez umas encomendas lá do Brasil. Aqui, ó, eu vou querer isso tudo aqui, tá? Sim, é mais ou menos uns 100 euros. 100 euros? Caramba, meu Deus, essa aí é meio caro, caramba, pô, isso daí no Brasil é 50 centavos. Exatamente, mas caiu em Portugal para ser este. Caramba, meu, quanto é que vocês pagam num óculos desse aqui, por exemplo? Ah, e uns 400 euros. 400? Sabe quanto é que eu paguei desse aqui no Brasil? Equivalente a, sei lá, uns 200 euros. Verdade. Sério? Estou te falando. Deixa eu viver. Aí, fibra de carbono, lente polarizada. Bolas no óculos desse aqui é mesmo, cara? Pois é, para você ver, cara. E se você quiser, de repente, isso aí pode ser seu, né? Como? Como assim? Mas a gente pode fazer um rolo aí, meu. O que é isso? Rolo, 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 rolo é o seguinte. Você me dá o que eu preciso levar de lembrancinha e tu fica com óculos aí para tudo. Ah, como se fosse um cabral, uma troca de presente. É isso aí mesmo, tipo isso aí. Se quiser, cabralzinho, pás, pode ser? Negócio fechado. Pô, tamo fechado então, hein? Irmão, tamo junto. Irmão, irmão, pô. Portugal, Brasil, tudo junto. CR7. É, o melhor do mundo, CR7, pás. Eu vou embrulhar para ti. Valeu, obrigado, hein? Ah, que otário. Paguei 10 conto na Uruguaiana, essa porra. Parvalhão. Comprei tudo da China a 10 centimos. Brasileiro idiota. Primeiramente, diga e diz. Seguramente, estamos aqui diretamente da casa dos youtubers em Lisboa, Portugal. Produzindo conteúdo para vocês, nossos fãs, graças a quem ou não? Ao pessoal da Time2Travel, a maior agência de intercâmbio do Brasil. Você quer estudar fora do país? Austrália, Irlanda e um monte de países legais para aprender várias línguas? Procura o pessoal da Time2Travel. É a única agência que está de verdade no seu destino. Então, não perde tempo e vai lá no site do pessoal que está passando aqui embaixo. E tem promoção rolando maracujá. Claro que tem. Lembrando que se você fechar um pacote de intercâmbio até o final do ano, 2017 agora, além desse kit irado que você está vendo aqui, você vai ganhar uma caneca exclusiva do Game of Thrones. Então, não perca tempo. É só falar que veio pelo Canal Ishi. É isso aí. Time2Travel e Canal Ishi, tamo junto, meu parceiro. Sucessagem garantia. E aí Amém.